E aí 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 Tchau! 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 Hey, you okay? Tchau! Oh, nice work, CJ! Tchau! Tchau! Hey, Jake! Oh, my God! Se te pones triste, destruiremos a uma velha gorda. Se te pones triste, destruiremos a uma velha gorda. Se te pones triste, destruiremos a uma velha gorda. Se te pones triste, destruiremos a uma velha gorda. Se te pones triste, destruiremos a uma velha gorda. Se te pones triste, destruiremos a uma velha gorda. Se te pones triste, destruiremos a uma velha gorda. Se te pones triste, destruiremos a uma velha gorda. Se te pones triste, destruiremos a uma velha gorda. Se te pones triste, destruiremos a uma velha gorda. Se te pones triste, destruiremos a uma velha gorda. Se te pones triste, destruiremos a uma velha gorda. Se te pones triste, destruiremos a uma velha gorda. Se te pones triste, destruiselmos a uma velha gorda. Se te pones triste, destruiremos a uma velha gorda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.